Agora, imagina só essa situação, você está na sua casa, descansando, quando de repente você ouve alguém bater palma no seu portão. Você vai até lá verificar quem é e se depara com um andarilho. Esse andarilho, ele fala pra você assim, olha, eu queria um pouquinho de comida, eu tô com fome. E você prontamente vai até o interior da sua residência, faz esse prato de comida, abre o portão pra passar esse prato de comida pro andarilho, quando de repente, em um momento de descuido, ele entra na sua residência e aí pratica um furto. Pois é, foi isso que aconteceu aqui na cidade de Paranavaí. Uma senhora acabou abrindo o portão da sua residência pra dar de comer a esse andarilho que, em um momento de descuido dela, acabou entrando na residência e furtando três aparelhos celulares e também uma certa quantia em dinheiro. A nossa equipe conversou com a Tenente Railani, responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar, que tem todos os detalhes sobre essa ocorrência. Isso serve de alerta sim, porque essa pessoa, ela foi ajudar o indivíduo que estava passando na rua, se fazendo de coitado e foi o que ela acreditou. Só que o que a gente fica de alerta pra nós? Você pode ajudar essa pessoa? Você pode sim. Só que o interessante é, não abra o portão da sua residência. Se você estiver sozinha, é melhor aguardar um momento que tenha outra pessoa pra que você conceda essa ajuda. Então, uma ação rápida, né? Ali até das pessoas que estavam em volta auxiliando essa cidadã ali que tentou fazer o bem e a Polícia Militar chegou e conseguiu fazer a prisão desse indivíduo e recuperar os objetos. Porém, é um alerta. Pode auxiliar alguém que está passando na rua pedindo uma ajuda? Pode. Mas não abra o portão da sua residência pra nenhum desconhecido. Esse é o segundo caso que a gente já registra aqui na região, né? Nós tivemos aqui uma cidade da região onde o senhor, ele foi dar um copo d'água pra pessoa e aí acabou sendo furtado também, né? Complicada a situação e interessante que as pessoas se atentem a esses cuidados que a Polícia Militar passa, né? Sim, porque às vezes a pessoa, ela arruma desculpas pra chegar até esse idoso, né? Que foi o caso de fora aqui de Paranavaí. Mas assim, são desculpas. E eles aproveitam, como a gente sempre fala, a oportunidade. Então, você abriu o portão da sua casa pra uma pessoa desconhecida, ele vai aproveitar a oportunidade. Se for uma pessoa de má índole, claro. O que a gente aconselha? Sempre procure ajudar instituições. Que daí são pessoas sérias que estão na coordenação ou na presidência e vão ajudar pessoas que realmente precisam. Então, assim, eu deixo claro. Você pode auxiliar pessoas que passam na frente da residência pedindo? Pode. Mas tome os devidos cuidados. Não abra a porta da sua residência. Não deixe entrar. Porque se a pessoa precisar de uma comida ou uma água, ela pode fazer essa alimentação e tomar esse líquido do lado de fora. Não tem a necessidade de entrar dentro da sua casa.